Galera, quarta-feira agora na nova temporada do nosso programa Talquinejo. Você não pode perder, Júnior Marques estreando com a gente. É isso aí, gente. Fique ligadinho lá no canal do YouTube do Talquinejo. Tem muita moda boa e contei um pouco da minha história pro Quaresminha. Tamo junto, bebê. É nóis. Vamos estar juntos esperando vocês. Quarta-feira agora. Valeu.